E até aqui na parte alta também Cara, é muita destruição Ninguém consegue imaginar, só vendo para acreditar no tamanho da destruição Aí ele faz até os desenhos, mostra peças transversais no meu estado, que é certa Aí a ponte, aí tem várias fotos detalhando Ela ficou levantada, ela subiu e saiu de onde ela estava certinha Hoje você não consegue nem passar, mesmo que o carro chegasse lá, ficaria difícil Estive junto com alguns integrantes da direção do parque e outros voluntários da região Fazendo uma visita em alguns dos pontos afetados Por este fenômeno que ocorreu na região do Parque Nacional E estivemos constatando que, dentre pequenas e grandes intervenções Nós poderemos juntos reerguer o parque Estou aqui falando dos centros de visitantes do Parque Nacional do Caparau Portaria de Pedra Menina Para relatar os últimos acontecimentos Para a gente conseguir reconstruir o que foi destruído pelas chuvas Nos últimos dias, em janeiro de 2020 Hoje foi um dia muito produtivo Tivemos a presença do engenheiro Robson Que vai nos auxiliar nos trabalhos de reconstrução da estrada Até o ponto turístico Casa Fria Chegamos a várias tratativas E uma ação que já está sendo implantada E que vai começar agora, no próximo sábado, dia 15 Vai ser o primeiro mutirão Para o início dos trabalhos efetivos, concretos Para a gente fazer uma limpeza Da estrada até a Casa Fria Tirar bloquetes, tirar tronco de árvores Então vai ser o início das atividades efetivas Aqui pelo lado do Espírito Santo Na Portaria de Pedra Menina Tentas do engenheiro Tentas do engenheiro Tentas do engenheiro